Eu sei que fica filmando O Nando do Nordeste? Sim E aí então me filmam Tá sendo filmado agora Olha, meu filho, meu marido fica sempre Olhando, assistindo E é? Não se abusa não? Não, meu marido é José Martins da Silva José Martins, olha Eu te amo, José Martins Prova de amor aqui, ó É mesmo, eu te amo, José Martins Olha galera, é bom o nosso canal, me encontra aqui na Feira Libre Segunda-feira livre do mês de novembro Vamos dar uma passada Mostrar pra vocês como tá sendo realizada a feira hoje Sabadão, a feira aqui É realizada todos os sábados Na nossa querida Garcimba de Débora Já peça o like, maroto Vai se inscrevendo aí no canal, assista pelo menos 30 segundos Aí dos nossos anúncios Que aparecerá aí nos nossos vídeos Pra tá ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube Beleza? O canal vai do Nando do Nordeste acompanhando as coisas Que passa aqui A nossa querida Garcimba de Dentro Caso você não conheça Vá escolha e fique à vontade Eita, pessoal Vamos embora Bora, Valverência É que tá, tranquilo Felado A verdura aí 4,50 4,50, é? O que mais? Ela seria 5 reais Ela seria de 5 Olha o morango 5 reais na patiã Essa é a sem caroço, né? É, sem caroço 3,10 Cajuzinho 7,50 7,50 Chama a galera Todo sábado Todo sábado tá por aqui Já choveu por aqui O sol agora tá esquentando Tando esquentadinha, pessoal Já choveu A gente tava deixando dar uma esquiada pra vir Gravar a feira ali pra vocês Ontem a gente tava na Câmara Municipal Prometemos que a gente ia passar Tão passando 4,50 aí, é? 4,50 aqui também, ó Aí se divida aqui os valores já espantadas Nosso amigo José Bata por ali Tem feijão verde, tem milho verde E aqui a gente vai registrando em margem A nossa querida feira ali E esse milho tá de quanto, hein? Milho é um real Milho é um milho reais Feijão verde Feijão verde é 7 reais o quilo 7 reais o quilo A mulher tá passando troco ali Não vou nem gravar Eita, meu filho Bora, Alexandre do Tempero Olha os meninos velhos na parecida São fredeiros? É E aí? E aí? Bora, Alexandre Bora, Alexandre Ei, meu filho Rapaz, toda a vida que eu Toda a vida que eu vejo esse homem Tá com frede, isso? Tá com feira Graças a Deus Graças a Deus Olha aqui, ó Pancar nosso amigo Alexandre do Tempero A galera tá por aqui A galera tá por aqui Por aqui adquirindo Tem, vai me atropelar aí Fazer me atropelando agora Olha a bancada do homem aqui, ó Dá uma divulgada aqui pra vocês Bacana Uma pomadinha pra amassar Bom dia, bom dia Bom dia, Tom Como é que tá, amor Fê Tranquilidade Se aproximando aqui devagarzinho Eu sei que fica filmando, é O Nando do Nordeste? Sim Eu E aí, então me filma Tá sendo filmado agora Olha, meu filho Ai Meu marido fica sempre Olhando, assistindo E é? Não se abusa, não? Não Tchau Manda um abraço aí pra ele O nome dele Meu marido é José Martins da Silva José Martins, olha Eu te amo, José Martins Prova de amor aqui, ó É mesmo Eu te amo, José Martins José Martins, eu te amo Abraço, José Martins E ele me assiste, viu Eu moro em Pernambuco Ele fica ali assistindo Aí tu tá aqui, ele tá lá, é? Não, ele tá aqui Porque ele tá no carro Sei E passamos dia ali no sítio Foi Tchau José Martins Valeu José, dói Bora, dói, como é que tá? Tchau 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 Tranquilo? Chama a galera aí, meu filho Tem o que hoje? Eles aí, né? Vai Temos hoje, é, meia Novidades aí? Algumas novidades, né? Tá sempre trazendo novidades aí pra Escovidetes Ah, escovidetes Focinhas É, tem, é Um pregador de cabelo De feita, um pregador de roupa A fumadinha pra massagear Meinha As meinhas, pessoal De antebraço É Gosto de panela de pressão Olha Então a gente conserta a panela de pressão também Conserta 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 Fala aí, pô, divulga aí Conserta a panela de pressão É fácil de ir dentro com a panela Certa também a panela É? É Olha aí, pessoal Que bacana Eita Eita Olha o forrozeiro O forrozeiro Hoje tem forró, viu? Hoje tem Convida a galera aí Machado Tamo lá Põe em Deus Esse aqui é Excelente Na sanfona Primeira de luxo Seu Antônio Na sanfona Valeu Bora botar forbença Raro Ajuda o canal aí Com a doação Vai passando a chave fixa Na tela Faça uma doação Para o canal Deus possa retornar Cada um de vocês Bora Josimar Josimar do coentro Beleza, pai Esse é o coentro É o coentro Caneludo, é? É o coentro Olha o tamanho Esse é caneludo Esse Menosinho lá A de quanto o valor Só paga dois Só paga dois mil reais E esse é de um, é? Esse aí é Um e cinquenta Um e cinquenta Menosinho é de Um e cinquenta As verduras As galera adquirindo Aqui Só paga dois Levanta cinco Paga dez Quanto? Cinco Quanto por dez Cinco por dez E um é dois E um é dois mil reais Isso aí Olha o homem ali Olha a minha Tá cortando o canelão aí E aí meu amigo Já terminou de cortar o canelão aí? Eu vou retornar o canelão aqui Para esse rádio Corta um aí O canelão também A ronda é grande A grande Isso Vai E aí? Aí primeiro aí É o canelão De dois aí De dois é? Dois reais Dois reais Aqui ó Foi cortado o canelão Canelão de dois Vou primeiro agora Visse E a banana aí? Banana de cinco reais Só tem de cinco, né? Banana de cinco Banana de cinco Quinze reais Quinze banana na concha Quinze banana na concha Ele falou Tem quinze aqui Bora ver Conta aí Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatro Quatorze banana Tem só quatorze aqui Visse Só quatorze Não, aí se Se eu comprar um de quatorze Eu arranco um E levo as quinze Pode ser? Pode ser? Mas tudo tem um jeito, né? Valeu, irmão Pô, vendas pra vocês Valeu Meu amor, José Martins José Martins Olha, prova de amor aqui na Feira Livre Na hora Tem quinze essa, vai Três Seis Doze Doze Treze Quatorze Quinze Quinze banana Cinze banana Cinco reais, viu? Valeu Preço de luxo E olha os cachorro aqui brigando Ó Chico Maria Aí meio de um bicho que esse Mudei a canela do cabo Ó Vem esse jeito Que a minha canela é fina Aí Acharam que é uma canela De um frango De um frango assado Ei, dona Dalva Ela é bom Ei, rapaz Eu peguei de surpresa Disse Não foi demais Bora, Tom, hein? A parte da É com isso aí Ei, forrozeiro Bom Toalho Do tempero, né? Aqui tá o mercado público Manoel Clemente Fica a parte das carnes aqui E assim se divide O mercado público aqui na cidade E assim vai se dividindo A nossa feira livre Barraca da Luz Ó a Roma Seis Bom dia O chá de que? Chá de hoje Chá de boto Chá de boto Valeu Dá uma porção Ó A hora Barraca da Luz Aqui nessa mesma localidade Na Feira Livre Juntamente com o seu esposo Né? É só o meu Aí Se quiser tomar aquele cafezinho Chega pra cá Valeu, Lu É nóis Valeu, amigo Bora Orlando 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 do tempero, é? E tua banca fica justamente aqui, é? É aqui, né? E é? Rapaz, eu tô vendo agora, viu? Tu acredita que eu tô vendo agora Dois reais Bem limpinha, viu? Viu? Tem a área de um bom de um real Ó Ai Cinco reais Mete marcha Cinco Cinco Eu tô vendo de novo Não para não aqui É? É um tempinho assim Mas é rocha Aí tem a parte dos temperos aqui, né? Olha o colorau do boto Olha o colorau do boto Tá vendo? Fih Esse aqui é de oito Esse é de oito, é o caseiro, né? É, o caseiro do boto Aí tu moe na hora aí também, né? Boa na hora aqui O temperinho Garantino, bicho Bom demais Chega pra cá na bancada de quem? Ô, vai do boto Nossa amiga Orlando Cantu É, Cantu é o que é sempre dentro Ai Tô gravando um novo LP aí E nós vamos botar Músculo que é autoral É, a música minha turista É? Vamos botar uma musiquinha também Quer dar uma palhinha aqui, não? É? Quer dar uma palhinha aí, não? É, porque a gente Tá no trabalho, né? É, tô no trabalho Deixa pra outra hora aí Aí depois nós dá um Tranquilo Falada boa aí, viu? Valeu, irmão Tamo junto Fim do ano vai sair Tamo junto, Orlando É nóis Ó o comprador aí, ó Não, senão Ele vai levar e você não vai ver Bota o zói Eita, meu filho Bora verado Bora verado E aí, rapaz Tá com dor de cabeça? Tá com dor de cabeça? Olha a bota da sua amiga A maior melancia Tá com o homem Viu, pessoal? Tem até o mel aqui Fique de boa Não vai atrapalhar você hoje, não Fique só Vendendo aí Seus clientes Ele vem do cará, pessoal Aqui, cará Vem da banda da melancia Inhame aí, ó Inhame Três reais Três Melancia Melancia Três reais o quilo Cará Três reais É no quilo, né? Cará de oito, hein? Cará de oito É Batata três e cinquenta É, vamos conhecer uma galinha Torrada, ó Ave Maria Ei, uma carninha de poe caçada, hein? Não, não Tem pra ninguém, não Viu? Não lançava pra ninguém Não lançava nem pra cachorro Nem cachorro Nem cachorro com Se eu morrer, teria que ter um melzinho ali Ficaria tomar Ah A manga Um real E o mel tá bem pertinho do limão, viu? É Ah, rapaz Manga rosa Manga um real Pronto, manga de um real, pessoal Aqui, ó Tem a laranja Tem o mamão Tem variedade Tamo junto, meu filho Falou, velho É nóis Valeu, pai Bora Eita, pessoal O canal Ednando Noroeste Acopanhando as coisas Que passam na nossa querida Cacimba de dentro A machada A gente tá no forró Lá no nosso distrito Logradouro Registrando Em margem do forró De hoje Em Logradouro Aqui na nossa querida Cacimba de dentro Nosso interior Paraibano Nosso Curimataú Ar seca De cento e setenta quilômetros Da capital João Pessoa Ó, as roupas Variedades Aí Senhorzinho pedindo aqui Beleza, irmão Ei, rapaz Eita Só agora esquentou Sabia que esquentava Já amanheceu O blado Já caiu uma garoa Por aqui A gente acha que vai churrer Vai cair água Mas não Se aproxima das nove horas O sol já começa Esquentar, né A batata aqui As grampinhas Chutam O grau violeta Do maracujá Aqui, ó Banca grande Do maracujá Ó, os forrozeiros Hoje tem forró Jogador, né É Aqui tá uma banca de CD, ó Controle Tadinho de fila Vamos se aproximar aqui, vê Licença aí Ó, o maracujá Pra abaixar a pressão Pra abaixar a pressão Pra abaixar a pressão É Ficar tranquilinho Limão Aqui é o couve, é Ó, o fácil, né Xipare Ó o pedaço de carne Que ele tá derrindo Ei Bora, vim Vamos dar as panelas Aí As colheres As panelas Ó o pinico Pra botar no chão Pra me errar A churrasqueirinha Aqui também A churrasqueirinha Aí, ó Churrasqueira Ó a churrasqueira Aqui rolando Ó o churrasco rolando E aí Beleza? Beleza, pai? Papai de Deus Você é de onde? Sou de Figueira, meu amigo Figueira? Figueira Ó, tô na boa do Sítio Figueiras Aqui, ó Cadê quanto aí? O boi é 4 Frango e queijo Isso é 3 Olha aí, pessoal Comecei agora Só o churrasco, né? Tem bebida não, não? Cerveja Cervejinha? Cadê? Ah, cerveja, pessoal Aí tá aí Não vou nem divulgar Que eu não tô ganhando nada É verdade, é verdade Né? Valeu, irmão Boa vendas pra tu Sucesso na vida Viu? É você que faz o moto Queiroz? Não Quem é aquele que faz o vídeo de moto? É eu, é eu É eu, eu vi nessa moto Tu veio lá? Vi É Não, não é do Nordeste É, né? Fala mesmo Obrigado, viu? Valeu Pessoal, vou encerrando esse vídeo Caso você tenha gostado Não esquece novamente A gente vai pedindo Um like maroto pra vocês Vamos juntos